MÚSICA MÚSICA Fala pessoal do Munchetão, vou passando aqui para dar um recado não muito bom, acabei me machucando nesse vidro, nessa pelada e por causa disso, infelizmente não deu para fazer aquela resenha que a gente gosta, que a gente sempre dá esse valor, ainda mais quando o cara como o Roberto Lopes vem para a nossa pelada, propõe a jogar com a gente, a gente gosta de dar toda atenção, fazer o conteúdo bem específico com o atleta que está vindo, mas dessa vez infelizmente não deu para fazer isso, peço desculpa ao Roberto Lopes, a galera lá que foi no dia da pelada, também a galera da Arena Pixbet, que eu ia mostrar um pouquinho a arena, não deu para fazer essa filmagem, mas agradeço demais pelo convite, levar a galera do Munchetão para fazer essa pelada lá, e pode ter certeza que a gente vai voltar para fazer um conteúdo mais top ainda, e o Roberto Lopes logo mais está de volta aí, para a gente estar fazendo umas entrevistas melhores e uma resenha melhor também. Pouha! Ele não vai aguentar... né Eduardo? Já é jato, já é jato, não vai benar lá. É o seguinte. Pegou, Luizão? Não, quer Luizão? Ela pegou na pala e foi pra fora Por favor, por favor Não dá a direção Não, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Só come biscoito treloso, choquito, Nutella, Nutella com pão, Coca-Cola, Requeijão, Requeijão, o que mais? Aí não dá pra, né, cara? Aí, nem aqueceu, já machucou Agora aqui juntando dá 160 anos 160 anos, não tem um machucado aqui Dói tudo, resembles a se Vai, olha só já falou A gente dá um abraço aí pros meus filhos, Ricardo e Roberto que estão assistindo aí, grande abraço, estou sofrendo aqui viu? Não é fácil não Mas Big Brother não, cara! Boa, Camão! Vai, boa! Boa, Boran! Boa, Luizão! Vem! Deixei pra tu fazer no mínimo! Quase tu acerta na câmera! Quase tu acerta na câmera! Boa, Boa, Boa! Ah! Fala demais! Correndo! Calma! 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 Boa! Boa! Boa, velho! Que batalha, velho! Para não! Iabra, caralho! Iabra, caralho! Vai! 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 Boa! 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 Cuidou! Aê! Aê! Calma! Boa! Vai ter que terminar com a tarada. Aê! Calma! Boa! Boa! Vai ter que terminar com a tarada! Boa! Só cimam é? Aê! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.